E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu estou aqui, vocês gostam muito da companhia desse rapaz aqui, então eu vou trazer ele, né? O João... João do Charizard, galera, ó. Sem Charizard. Tá aqui o João do meu lado direito, do lado esquerdo tá o Atlético de Madrid, que hoje, se tudo der certo, você classifica em cima do Barcelona, na Champions League, Real Madrid, beijo aí, CR7, ontem a gente já se classificou. O João hoje quer jogar com essa decklist fantástica, maravilhosa, Anfaros X, meta, quem não sabe o que é meta isso? Um dos melhores decks do formato, eu queria um deck pra jogar com Jotun X, eu vi que vocês assistiram muito o de Mega Raikwaza, e esse de Mega Anfaros é sensacional também, né? Não, sensacional, vai Jotun X, vai a Zebrinha, que até hoje não é seu nome, porque você não me ensinou o nome dela ainda. Chama Zebrinha. Zebrinha, é, e de boa, é esse aí o deck, ó. Pronto. Então vamos lá, Shiny X, simplesmente pra Draw Power, né? A gente tem aqui o Anfaros, a gente nem sabe o que o Anfaros faz, a gente nem sabe o que o Anfaros faz. O Anfaros X, ele tem 200 e... o Mega Anfaros, né? Mega Anfaros, ele tem 220? 220, né? 220 vidas, eu não consigo dar zoom mais, depois que saiu essa atualização já era, não tem zoom mais. Então assim, ele dá 200, ele tem 220 vidas e com uma double e duas energias elétricas, ele dá 120 de dano e te dá a opção de causar mais 50 de dano e paralisar o Brother, que paralisar é muito ruim, viu? Paralisar não deixa atacar, não deixa recuar, não deixa nada, só com Switch. O.A.Z, Escape Rope, essas coisas. Aí, se você fizer esse efeito, além de dar 120, você passa a dar 170 de dano, por causa dos 50 a mais, e você toma 30 de dano. O que é ok, tanto faz, você vai levar o cara, porque o cara tá paralisado. É mais anti-Mega, viu, galera? Mas... É, porra. Porque muitos não tem mais de 170 de vida X, né? Tem, tem sim. Aqui, ó, a Zebrinha. A Zebrinha, Blitz e duas Blitz, eu não sei o que a Blitz faz, eu sei o que a Zebstrika faz. A Zebstrika tem uma habilidade que é muito louca, que deixa todos os pokémons elétricos, os ataques dos pokémons elétricos, passarem por cima de qualquer efeito. Ou seja... Ou seja... Não tem regais, mas não tem medo de regais. Você tem medo de regais? Você não tem medo de regais, você não tem medo de giratino? Giratino, o Anfaros bate em Giratino. Eu não tenho medo de... Apesar de eu ser evolução, né? Mas eu não teria medo do Jotun se eu precisar bater com o Anfaros, por exemplo, sei lá. Basicamente é isso, né? É basicamente isso. Deixa só isso. Numa Jotun, Jotun War ali, eu ganho. Jotun War. É, se rolar uma Jotun War ali, Jotun X War. Jotun X War, um com Zebriska, tá de boa. Um com Zebstrika, tá de boa. Jotun X, o cara mais FDP do momento aí, né? Uma energia elétrica, duas incolores, pra 70 de dano. E eu não tomo mais dano de básica. Sou imune a tudo. Muito roubado, viu, gente? Sem encabimento essa carta. Vou até pular ela aqui, não vou começar sobre ela. O Rupa X, a habilidade dele, pega três Pokémons X e coloca em campo. Eu não quero demorar muito aqui na explicação da decklist, pra gente poder dar mais tempo de jogar gameplays. Porque hoje eu tenho que gravar muito vídeo. Se o João ficar aqui, vai gravar vários vídeos comigo. Porque eu tenho que gravar. Tô no meu horário de gravação. Eco Arm, o que que Eco Arm faz? Volta quantos tubos? Se o Barcelona ganhar, é vídeo a noite inteira, viu, gente? Ihá! Não, hoje eu tenho que cantar no karaokê. Dez horas. Tá marcado. Eco Arm tá aí por causa dos tubos. Burst in Balloon e o Spirit Link, principalmente por causa do Burst in Balloon. Tá bom. Ele acha que Burst in Balloon vence Night March, automático. Eu acho, viu, galera? Eu acho que a maior fraqueza do Night March é essa. É, sai põe no Burst in Balloon e o Night March vai bater e morre. Bate e morre. Ele acha que isso é o futuro. Então vamos, né, fazendo. Não existe com esse deck list aí. Dois Battle Compressor, pega ali três cartas do deck e manda pra pedir descarte pra deslicar esse deck, que ele parece aqui ser um monte de coisa absurda, né, que não funciona, mas depois até que faz sentido, né? Três Correios de Treinadores, olhando as quatro primeiras, pega um trainer, coloca na mão. Três Max Elixir, vai pegar uma dessas nove energias elétricas ali, olhar as seis primeiras no topo e colocar aí um Pokémon do banco. Quatro Explorador VS, reaproveitar os supporters. Dois Mega Turbo é o que surpreende, né? Pega o neguinho despreparado. Monta o Mega Amphoros do nada. Então assim, ó, você nunca viu isso antes. Mega Turbo e Max Elixir no mesmo deck. Ninguém nunca fez esse controle de pilha de descarte e energias no deck ao mesmo tempo. Talvez você vai ver hoje. Ou funcionando... Não, você vai ver hoje. Ou funcionando, ou fracassando. Então vamos lá. Uma substituição, porque o deck é gordo, pesado. O Mega Amphoros custa três pra recuar. É absurdo. O Jotten só tem uma unidade. Uma super-world é uma unidade. Quatro Ultra Balls, carta duas, pega um Pokémon. Aí vem a linha de suporte. Olha, eu não jogo sem delinquente. Delinquente é má. Não tem stage, tem o delinquente. Não tem stage, tem delinquente. Um Judge, um Lissandre, um Birch, três Professor Cicamore. Foi gol? Não, foi quase. Vai ser gol. Três Cicamore, uma Skyla, um Sherozik, dois Anphoros Spirit Link, três Bursting Balloon pra segurar. E a nossa linha de energias é três doubles e nove energias elétricas. Vamos lá, galera. Já estamos aqui aí, ó. Mega Anphoros. Olha só a corzinha aqui, ó. Branco, elétrico e roxo. Não tem nome pra isso. Night March. Night March. Fake Night March. Fake Night March. Hoje vamos aqui de Fake Night March. Vamos pegar aqui a primeira vítima. Galera, olha que louco que é a capinha do meu celular. O negocinho do barquinho aqui do One Piece. Olha isso aqui, ó. Bonézinho do One Piece também, ó. Vamos mostrar, procurado, ó, de boa. Não, o boné é pai. O massa é o barquinho, ó. O boné é pai, né? O barquinho é da hora. Isso, o boné que é pai, né? Perdendo a moeda. Já começou mal, já. Tá difícil, viu? Tá difícil. Olha o tanto, veio bom a mão. Faltou os shield também, viu, galera? Mas deixa pra lá. Pokémon na raça, assim, é mais fera. Não, é. E o Inês tá ali do lado de boa, jogando, Deus. Faltou nada, não. Você quer apostar 100 reais que a gente vai perder todas com esse deck? Se eu deixar você jogar perto de todas. Ó Deus, não já é seguido. Não tem como, é? Esses múligas estão até... Ah, não. Aí. Sete múligas. Não, vamos consertar, porque ele não tá focado. A gente tá conversando aqui, ó. Começou de chaninha, hein? Não é que beleza. Aí que um búbio de bom. Nossa, foi múmulo muito bom. Ô, claro. O cara tá com quatro múligas, dez ali já. Tá começando com dez cards. Tem nada, não. O shield dele é de Trevenant. Ele deve vir com o deck verde lá. O deck verde não convence. Ele é um Spinarakzão. Broken. Nossa, é o Sceptile. A gente vai tomar um pouco. E ele analisou o Spinarakzão de boa. Ele quer recuar, né? Sem pressão. Ele tá desesperado de perder o Spinarakzão. Não quer perder o Spinarakzão. Às vezes é um deck que usa dois dois, sair perdendo o Spinarakzão. Rumpel! Tem um Safeguard! Ele vai fazer o build. Mas nós temos nossa ovelha. Que ovelha, é uma zebra. É uma zebra. Foi mal, gente. É uma zebra, a zebrinha ali. Será? Cara, eu vou deixar ele fazer o Safeguard. Ó, ó o Tangerine, gente. Ó o Burst e Balun. Se fosse um Nightmarch, o Burst e Balun tava aí já, ó. Tá vendo a minha teoria? Abaixa aí. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá de boa? Tá prestando atenção? Você não vai fazer o que eu tô pensando. Eu sei que você tá querendo... Você quer que eu dou Rupa ou... Eu quero dar... Tem que descartar a zebrinha, nossa. Não quero descartar. Ah, não. Eu tô aí com a zebrinha. Perfeito, então. Não, tá tudo certo. É Rupa mesmo. Não. O que é? Vamos lá. Não, pra mim ia ser... Eu tava com essa, ó. Aí eu ia querer buscar a anterior, entendeu? Eu ia querer buscar a anterior. A gente deu uma riscada aqui. Não sabia se o Rupa ia tá no deck, mas o Rupa tá no deck. O segundo Mega Manfaz ia tá pra descartar também, mas foi. Foi. Tá tudo no deck. Não, mas tem Super Hold. Tem Super Hold. Um de cada aqui agora. Não, já tem um Shining lá. Não precisa mais... É. O segundo Shining tá bom pra garantir, né? Que não vai faltar um suporte. Não, eu vou fazer tudo aqui agora. Ninguém me segura mais, né? Gente, ó, esse aí é o deck, ó. Rogue Meta. Porque dentro dos Rogue, tem um Meta dos Rogue. Esse aí é o Rogue Meta. Nossa, eu tô com um Bank Shining. Não usava desse segundo Shining, véi. Por que que você é assim? Por que que não pegou o Mega Manfaz? Tá de boa. Agora eu vou pegar o Mega Manfaz, então, pra você ficar feliz, tá bom? Olha lá, como que eu vou pegar o Mega Manfaz? Galera, é um... O quê? Você fica triste? Você fica feliz? Pega uma... É o Mega Manfaz, né? O pior que não era o Mega Manfaz. Era o Mega Manfaz. Você queria a Zebrinha? A Zebrona, né? Você queria a Zebra? Não, é o Mega Manfaz. Tá bom. Vambora, partiu. Passou, partiu. Acabou o turno. Cadê a energia que eu tinha? Eu tinha uma energia, né? Tinha não, né? Perdi a energia. De boa, então. Olha lá. Aí, bro. Deixa ele bater. Ele não tomou 60? Não, né? Ele deu só o coiso, o maldito. Que desgraçado. Agora, esse é o turno do nada. O famoso turno do nada. Nada. Jogar... Não, mas isso aí, galera, às vezes, salvar na frente. Faz uma diferença. Evoluir sem o Spirit Link. Olha o Messi, tá ali de boa. Vendo a gente também. Aqui, tá cheio de celebruidades aqui hoje. É, é Messi, né? Isso. BBC ontem. BBC. BBC classificou já o BBC. Entendi. E o seu, vai classificar, será? Eu não gosto de merengue. Eu nem sei se o Kanko classificou, não. Tá na dúvida ainda, né? Que pena. Não, a gente já tá classificado. Porque ele joga leve. Olha lá. Leve. A gente já tá classificado. Vocês que precisam classificar. Agora recuou, beleza. Vamos apanhar. E ele leva 60, de grátis. E ele leva 60, já... Broke. Esga. Explodiu. Nóis, filho. Mas morrendo. O que é isso? Que Pokémon forte que é esse? Eu não conhecia esse golpe, não. Porque o Septyle joga sozinho aí. Se tiver Poison, dá... Olha lá. É 60+, aí se o cara tiver com condição especial, causa mais 70. Vai a 130, com a Mosca ou 150. Deixa eu ter um Axe na frente, né? Recurso grátis. É, mas nós estamos ferrados, né, meu amigo? Não vem Dumbull, não vem nada. Isso aí, gente, olha. Subiu o Jolten X, o cara já desesperou. O Jolten X ganhou desse, entendeu? A gente sumiu. O cara... Vamos lá, pra não perder tempo. Vai. Vamos tentar uma partida aqui. Vamos ver se o cara joga. Essa partida foi a melhor do mundo. Como que essa partida foi a melhor do mundo? Ah, o cara subiu o Jolten X, o Jolten X ganhou. Vale os 200, galera. De boa. Sem pressão. Eu gosto mais de Pokémon, viu, galera. Quero o cara. Sempre perca essa bosta de bom. Eu tenho dois, não. Falta vender um. Você quer comprar um? Eu tenho. Galera, se quiser comprar um Charizard de mim, viu? Acabaram os da minhas Pokémon, mas eu tenho dois. Ou ele vai dropar isso aí quando chegar a um milhão de inscritos. Ele tá dropado. Pode ser daqui uns... Se eu chegar nisso um dia, né? Tomara que eu chegue. Vai chegar, gente. Não, um milhão não. Porque é um milhão de views. É muita coisa já. Um milhão de assistidos. Então tá bom. Um milhão e quinhentos mil views a gente tá corteando aí. Não, 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 não. Tudo der certo. Em dois meses a gente tá chegando. Não, não, não. Não sei se é. Comecei com a Zebrinha Fera. Fera do baile. A Zebrinha é a mais Fera pra começar. Olha lá, ó. Remorade, Remorade. Ah, e tem fogo ali. Flete. Curtiu? Curtiu não? Flete ou nada? Deixa o Charizard com a cara do Crobot. O que você acha dele? Nossa, eu vou montar isso, pessoal. Porque... Não ficou... Não ficou doido ou não ficou? Ó o Crobot. Seis a... Não, se for jogar errado. Se você pegar, joga errado. Não, não vou pegar nada. Olha aqui, que jogado, ó. Deixa o cara terminar de jogar. Se você pegar, joga errado. Ó, o cara tá com um flare ali, ó. Titter de boa. Sem pressão. E é o do ruim, viu? É o do ruim não. É aqui um hit qualquer coisa. Descartes de raio, né? Realmente. Upa. Se o Upa não estiver aí, gente, eu vou falar pra você a verdade. Eu vou falar porque... Foi quase... Não sei se somar. Ó, gente, estamos aqui ainda. Vou falar. Foca na partida aqui, senão a galera vai dar dislike no vídeo que você não tá sendo atencioso. Entendeu? O canal aqui. O pessoal aqui de boa vontade assistindo nossos gameplays, tá? Não precisava esse sábado. Tô aqui com eles de boa. Meu coração tá... Gosto demais do canal. E vamos lá. Opa, tá aí de boa. Ele não fez o Jotl? O Flareon? Faça o Jotl. Vamos ver quem que ganha. Flareon contra Jotl. O Flareon passa por 70 aqui, ó. Ó. O Flareon passa por cima aonde, meu amigo? Se eu bati, eu tô imune. Você não vai me pôr um mega amparo, esse mundo? Vai ir no Jotlzão mesmo? Cara... Esse Maxx, ele te funcionou, hein? Tem que pensar nisso, galera. Eu volto aí no mega amparo. Eu não concordo. Eu teria colocado o Jotl. Coloca o Jotl só. Nada. E aí? Isso aqui é maior é abraço. Isso aqui é maior nada. Não sai, não? Próximo turno, Scamora. Agora eu vou pegar só uma outra bola. De leve. É só pegar outra bola. O compressor não vai dar, né? Deixa eu... Pode usar o compressor já. Judge. Descarta. Cadê o cheirozinho? Não sei o que é isso, né? Nossa. E esse que ele é doido, gente. Tá clicando sozinho, Diogo. Que loucura. Não, não. É agora. Passei. Ele vai só te matar agora. Desnude e acabou. Tomou 60, tirou o Fight for de boa. Não tira o Fight for Gun. Tira sim. Tirou, né, gente? Ele aumentou 40, perdeu 60. Tá me matando de boa. Não tira. Você acha que ele vai dar um ferreiro? Só matar a febrinha? Não é possível que ele vai fazer isso tudo. Tem que rolar um daqueles que morrer lá, né? Porque depois doido, então... É isso. Ó. Aí agora sim, ele aumenta o problema. Sim, né? Não me paralisa ele. Ele morre. Não, mas ele toma o 60 do negócio. Deixa eu te falar. Era o Jouton mesmo, gente. Eu sei que era o Jouton. Ele dá o certo. Era o Jouton. Agora a gente vai arriscar. Vai ter que vir Mega Turbo e a Double. É, porque já tem... Ah, não. Tá bom. Já tem o Mega Fase. Tinha o Mega Fase, né? Se tiver só a Double, vai ter que virar a Mega Turbo e a Double pra gente arriscar isso. Não, gente. Sobra o Jouton de boa na frente. Vem tudo, recua, matou. Esse deck, ele não tem Switch nunca. A questão é saber se ele bater. Se ele não bater, muda tudo. Se ele não bater. Se ele simplesmente não bater. Se ele tem Jouton, até ele ter chance de matar o Mega. Não é possível, né? A gente já viu de tudo nessa vida. Vamos duvidar, não. Porque ele vai acabar não batendo. Não é burrice dele não bater. É até inteligente se ele não bater, na minha opinião. Não, é até inteligente. Só que ele não... Não sei se ele teve essa visão, não. Porque você vai ter que recuar. Ter o Switch e uma carta a mais. Se ele não bater, fica tipo, bateu. De boa. Tomou 60 de boa. Vamos com o Praizinho, pera. Não, não, não. Ele não teria da hora. Vem em casa, ele mira o Shining. Não, não, não. Não, não. Isso aí, galera. Agora nós vamos lá. Agora esse Psycho Hot aí tem que ser épico. É, Mega Turb Double, nada feito. Na verdade, Mega Turb Double, a gente praticamente é da partida, né? É. Vamos lá, esse que é o maior praça. Não solta, velho. Esse jogo não clica, não faz o strain. Nossa, vem nada aqui pisando. Vem a Nerveira, a Double. Falta só na outra bola, o Shining. Mega Turb. Porque a gente, no próximo dos dois, a gente tem Sky Moon. Ah, não é que a... Qual dos dois você faz o pé do Shining? É o Shining. Também, por favor. É o Shining mesmo. Vai só tomando andando, a gente não vai precisar nem paralisar. E se ele chamar o Mega Anfaz, ele fica dando sequência. E esse Giraxizinho... Ih, mano. Tô curtindo esse Giraxizinho. Esse Giraxi tá ali por quê, tio? Ele tem energia de metal? Sabe pra descartar? Não. Não sei. Tem energia de metal, né? Pra usar o Dune Desire, com certeza tem. Vamos ver como é que tá os prazes dele. Ah, ótimo. Só uma energia que ele tem. Vamos ver, quem que ele vai matar? O Joutium. Ele vai querer o Joutium. Olha, ele foi esperto. Foi não. Bom garoto. Não, porque agora... Não pode paralisar ainda. Tá podendo, né? Sem morrer. Tá, né? Não. Tá sim. Vai pra 220 vidas. Vamos matar ele, então. Acabar com esse jogo aí logo. Olha, já devem matar isso aí. Mano, ele tá morrendo, esse barro. Ele, se você deu 170, você mata. Se você não deu 170, não. Dá o XA2. Você deu, gente. Olha lá, você tem 320 vidas, ele vai ficar com 10 vidas ainda, e não ia te levar mais um. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa super gameplay de Mega Amparos. Quem gostou, gostou. Atualizadíssimo. Isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Vai dar um baita de um trabalho poder editar esse vídeo. Eu acho que ele vai editar com o coração. Vai dar tudo certo. Beleza? A gente vai gravar mais gameplays aqui. Aproveitar que o João tá aqui. Agora a gente vai pra outro deck, né? É, ficou ruim. Pra vocês sentirem mais a ideia de Rogue do Amparos, acaba que deu, sabe, as explicações. As gameplays, cara, a gente, olha, a gente tá aqui 1h40 gravando Amparos. Sério, é difícil. Olha o tempo que esse vídeo tem aí. A gente não acha partida boa. Tá canseira achar partida no contra. É deck ruim, que a gente ganhou fácil. É, 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 canseira. Beleza? Mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de participar do sorteio da Mestre Pokémon. Tudo pra vocês. Pede aí, pessoal. Pô, galera. Tô aqui de pouco no próximo vídeo aqui, ó. Até agora, até o momento desde o Atlético de Madrid estar classificando, beleza? Na Champions League. Falou, galera. Eu fiz as bró... Mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de participar do sorteio da Mestre Pokémon. Tudo pra vocês. Pede aí, pessoal. Pô, galera. Tô aqui de pouco no próximo vídeo aqui, ó. Tranquilo. Até agora, até o momento desde o Atlético de Madrid estar classificando, beleza? Na Champions League. Falou, galera. Cara, o meu Fistos Brothers, sigam com Deus, tchau, tchau, até a próxima.